Dia da Sogra No dia 28 de abril, comemoramos o Dia da Sogra A origem do Dia da Sogra é desconhecida Independente de se saber a origem ou não O importante neste dia é desfazer aquela imagem De que a sogra é bruxa, mulher má Que implica com o marido da filha Ou então que implica com a nora, a esposa do filho Hoje em dia, muitas sogras ajudam os filhos ou as filhas No início da vida do casal Afinal, antes de serem sogras, são mães E a mãe quer sempre o bem de um filho E sabe que se cuidar com carinho e atenção do genro ou da nora Estará fazendo um filho feliz O Dia da Sogra é um excelente dia para demonstrar Afeto sincero por estas mulheres que são ou serão a voz de seus filhos Muitas sogras se tornam amigas Até mesmo por causa da falta da mãe verdadeira Que tal, neste dia, comemorar a data com muito olho de sogra Doce gostoso, famoso nas festas infantis Que leva uma ameixinha preta no meio e de origem portuguesa O importante é que a data já está virando tradição E a quem, neste dia, já apresentei a sogra Com uma pequena lembrança Que tal, hein? Carinho? Nunca é demais Então vamos comemorar o Dia da Sogra E a quem, neste dia, já apresentei a sogra